Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. O canto de apresentação e preparação das oferendas para a Missa da Ceia do Senhor, na quinta-feira santa, na noite da quinta-feira santa. Para você que já cantou esse canto, ou então que nunca cantou, vai ser a primeira vez agora, deve estranhar esse refrão. Nossa, mas não está faltando ali, onde há o amor e a caridade, tá? Mas não estranhe, não tem esse, não está faltando palavras, a expressão é essa mesmo. E para você que acha estranho esse canto, ou então pensa, nossa, mas não pode cantar um outro? Poder, pode, mas eu não indicaria pelo seguinte. No Missal, na hora dessa apresentação das oferendas, eu revirei o Missal. Mas eu não encontrei nenhuma outra celebração onde a própria igreja nos indica qual é o canto das oferendas. Como é o caso desse dia da Missa da Ceia do Senhor. Nesse dia a igreja já nos indicou qual é o canto das oferendas. Esse canto, essa letra, está inteirinha como antífona das oferendas. Então, se a igreja indicou, por que eu vou trocar, né? Que autoridade eu tenho para trocar o canto que a igreja indicou e está no Missal? Se você não sabia disso, eu também não sabia, aprendi. E a gente pode aprender muito mais quando a gente prepara as celebrações. Eu não sei se aí na sua comunidade tem esse tipo de preparação tão detalhada, né? De estudar o Missal, de ver os cantos adequados, para não fugir, não perder o sentido da liturgia. E não desviar a mensagem que é proclamada. Então, se tiver, participe, tá? Não fica só assim, ah, vai lá, toca, vem embora, procura o canto aqui no YouTube, acha um vídeo, tá? Eu estou aqui para te alertar que se você tem a oportunidade de participar de formação e de um encontro de preparação e ensaio dos cantos, das celebrações aí na sua comunidade, participe. Mas, se não tiver, tá? Se não tiver, você pode fazer essa formação junto comigo e descobrir muito mais do que isso que eu acabei de falar sobre esse canto. Porque eu preparei um material onde vamos detalhar as celebrações de cada dia da Semana Santa e principalmente do trídeo pascal e esses ritos que a gente deve destacar e os cantos próprios para cada momento ali, tá? Com opções para cada momento. Então, se você quer descobrir mais do que já descobriu com esse canto aqui agora, nesse vídeo, né? Tem mais. Mas esse mais está dentro desse minicurso e o link está aqui embaixo. Combinado? Vamos passar de novo? Então, refrão. Tranquilo o refrão, né? Estrofes. Congregou-nos no só corpo, o amor de Cristo. Volta. Repete. Congregou-nos no só corpo, o amor de Cristo. Continuando. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Até aí foi? Repete, então, até aí. Congregou-nos no só corpo, o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ok? Continuando. Ao Deus vivo, nós temamos, mas amemos. Ao Deus vivo, nós temamos, mas amemos. Ao Deus vivo, nós temamos, mas amemos. Ok? Então, desde o começo da estroca até aí. Congregou-nos no só corpo, o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivo, nós temamos, mas amemos. Para terminar. E sinceros uns aos outros, nos queiramos. Repita. E sinceros uns aos outros, nos queiramos. Estrofe inteira. Vamos lá. Congregou-nos no só corpo, o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Congregamos, ao Deus vivo, nós temamos, mas amemos. E sinceros uns aos outros, nos queiramos. Ok? Na dúvida, depois você vai poder voltar ao vídeo. Mas agora a gente vai passar essas estropes aqui com o refrão entre as estropes. E aí vai ficar mais fácil para você memorizar. Vamos juntos, então? Agora é para valer? Então, vamos lá, hein? Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congregou-nos no só corpo, o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivo, nós temamos, mas amemos. E sinceros uns aos outros, nos queiramos. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Todos juntos, não só corpo, o amor e a caridade, Deus aí está. Todos juntos num só corpo, congregados. Pela mente não sejamos separados. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. O amor e a caridade, Deus aí está. Tem mais estrofes, como eu já te disse, né? Estão aqui na descrição do vídeo, junto com o link lá do meu site, para você acompanhar o canto diário. E também o mini curso da Semana Santa e do Trídeo Pascal, que eu te falei agora há pouco. Eu vou te esperar no próximo vídeo, para a gente continuar ensaiando juntos. Pode ser? Então tá bom. Eu te espero aí.